Fala galera GGProGamer de volta aqui com CentsHow pela primeira vez no canal, o jogo que custava 400 reais e nunca valia a pena realmente abaixou agora para 60, aí eu comprei o jogo é maneiro, o mapa é legal, é o melhor mapa de CentsHow de todos é o melhor mapa, porém o gráfico não é legal, deixa a desejar, mas as missões são super legais eu gostei do jogo, mas o gráfico poderia ser melhor mas é um GTA bem armado, mas sem comparações é claro vamos lá, a gente vai fazer a missão aqui sai da frente porra, a gente vai fazer uma missão no deserto se não me engano essa não é a primeira missão do jogo, você tem uma qualificação para passar antes é a terceira novidade que eu trago no canal em seguida só você, porque eu sou a única que poderia fazer isso claro, vamos lá com isso é o Sergio, é? você se conhece com os Panteros? eu quero dizer, meu irmão é um deles, então sim não me dá aquele look, a renda é caro é isso vai ser um problema? eu quero dizer, segundo o código de irmão, eu vou ter um fogo para pesquisar por duas semanas, mas além disso, eu sou doido o que eles estão movendo? a Antíquia, esposa, que o Navalei vai fazer um encontro com eles antes que ele foi capturado você quer dizer, antes que nós o capturamos eu tenho certeza que você estava a morrer quando eu vim e salvou a sua assa e ainda, se eu não tivesse tido, ele iria de fora então, você é bem-vindo você quer que isso pareça um acidente ou uma declaração? o que? eu acho que você quer que eu faça o convoy desaparecer não, eu quero que você siga ele então eu posso matar todos e retirar os caros então nós sabemos onde eles estão indo claro, então eu vou matar todos e retirar os caros não então você vai voltar para mim, eu chegará com a equipe e você vai voltar para casa antes de você ter uma chance de cair você acha que eu não posso fazer isso? eu acho que você gosta de pagar um dinheiro check follow the convoy don't fuck it up vamos lá então e alguém está vigiando a gente carro Marshall companhia Marshall e o cara com carrão, hein? e o desertão, como falei o jogo é maneiro, galera o mapa é legal pra mim é o melhor mapa de Saints Row de todo até hoje o gráfico poderia ser melhor o jogo é muito caro por isso que não fez sucesso mas o jogo é maneiro, dinâmico é maneiro bastante ação bastante ação 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 e e ação 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 e e ação 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 e ação ação é querida Vamos lá. I thought I ordered you to retreat. Honest to God, I am trying. Well, as distractions go, you're exceeding expectations. Great. Mind putting that in my performance review? What's Marshall doing here? That's supposed to hurt. I beg your pardon? I'm retreating. Definitely retreating. Over here! Jump! Finally. Let's follow orders and fall back. Oh, shit. Sergio. Don't fall back. Don't fall back. Motherfuck. You try to lose him, I'll keep him off our arses. Marshal needs to say the fuck out of my business. He's charging us. Shoot him. Shoot him. You think you can take my shit? He's coming again. Push him back. Nobody steals from Sergio. He's rolling up my six. Back off, arsehole. I see a way out. Keep your head down. It's gonna be tight. Blimey! Woo! You think that bloke's compensating for something? Don't count him out. He'll take more than a car wreck to kill that sumbitch. All right. Time to finally get the fuck out of... What is that? Sandstorm! We're going in! Come in, newbie! Gwen! We hear you. We're falling back. Negative! The drone is down. I need... Need eyes on that convoy. I'm giving you field command. Fuck! Really? Do what you gotta do. Follow the lead truck until it stops. Then radio... JR, get after them. The kid gloves are off. The kid gloves are on? What's that, you? That's a fudge. Ah! Land in my arms! Reloading! You can hardly see them. Think I see the main convoy ahead. Uh, we got a problem here. He's specific. Sand's clogging up my intake. We're losing speed. Great. Just... Get me into leapfrog range, then fall back. That's suicide. I've gotten us this far, haven't I? I don't want to be a maverick no more. It's turrets. Now it's my turn. Ah! 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 Think I see the main convoy ahead. Uh, we got a problem here. Be specific. Sand's clogging up my intake. We're losing speed. Great. Just... get me into leapfrog range, then fall back. That's suicide. I've gotten us this far, haven't I? I don't wanna be a maverick no more. Bitch. Turrets. Shouldn't have done that. Are those turrets connected by a hitch? Exit. Drive me to that flatbed, or I will shoot you in the fucking face. Behind! Where are they? Cover! Oh, this performance bonus had better be huge. It's just one fucking person! Exceeding expectations. It's gonna be like that, huh? Where are they? Get this asshole off my rig! Gwen said to do what I need. Ah! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.